Já me disseram que coleira não era pra mim Como é que eu pude duvidar? Agora eu tô solteiro, sei que vai ser maneiro E nada pode atrapalhar Ser exclusivo se eu me dava um trabalho Na vida tudo tem fim Você voltou a ser mais uma no baralho Esse jogo agora tá pra mim E eu ainda sou feliz, com os amigos vou seguindo em frente Em frente E eu ainda sou feliz, com os amigos vou seguindo em frente Em frente Feliz Já me disseram que coleira não era pra mim Como é que eu pude duvidar? Agora eu tô solteiro, sei que vai ser maneiro E nada pode atrapalhar Ser exclusivo se eu me dava um trabalho Na vida tudo tem fim Na vida tudo tem fim Você voltou a ser mais uma no baralho Esse jogo agora, esse jogo agora tá pra mim E eu ainda sou feliz, com os amigos vou seguindo em frente Em frente Eu ainda sou feliz, com os amigos vou seguindo em frente Em frente Eu posso não ligar, se elas vão reclamar Eu não tô nem aí pra isso E da satisfação não é comigo não Já tô legal de compromisso Eu posso não ligar, se elas vão reclamar Eu não tô nem aí pra isso E da satisfação não é comigo não Já tô legal de compromisso E da satisfação não é drains Bom, eu tô legal de bom Parado ali há horas Por que não fala com ela agora? Estrave essa garganta que ela não é santa E acaba logo com esse seu problema Basta perder o medo e perceber que o segredo é arriscar Para de ser covarde Ou pode ser tarde demais Pra ela sentir o gosto do seu beijo Não deixe outro chegar antes de você Se é sim ou não, só ela pode te dizer Só quem acha é quem procura Para de se esconder Que essa vida é uma aventura Tudo só depende de você Me diz agora Por que tanta demora? Quando é que essa história vai chegar ao fim? Esse é seu jeito Se dá por satisfeito É o retrato de um sujeito O que não quer tentar Não deixe outro chegar antes de você Se é sim ou não, só ela pode te dizer Só quem acha é quem procura Para de se esconder Que essa vida é uma aventura E tudo só depende de você Tá, tá, tá? Virou de costas, não deu bola pra mim Ou essas já são dez que agiram assim Não faço ideia do que elas querem tanto ouvir Eu vou beber mais um pouquinho e tentar descobrir Eu vou trocar o disco, eu vou correr o risco de não me dar bem Mas parei de elogiar, não vou mais inventar a história pra ninguém Que empina o nariz e a rumba finge não me ver Agora eu vou dizer Cadê ela? Um beijo de novela Quer ou não quer quem dera Pode ser que assim, ela se percambra a mim Vou chegar em todo mundo agora Até achar uma que vai dizer Tô cansada, quero ir embora Me leva pra casa com você Que enfina o nariz e ainda finge não te ver É hora de dizer Cadê ela? Um beijo de novela Quer ou não quer quem dela Pode ser que assim ela se pegou Cadê ela? Um beijo de novela Quer ou não quer quem dela Pode ser que assim ela se pegou Pra mim Me encontrou mais uma vez E essa não foi diferente Eu tentando evitar o que ela tinha em mente Ela não me deu escolha Isso não se faz Dei um beijo na encolhar Lá se foi a minha paz Eu só quis me divertir Mas não quero te assumir Me interpreta mal Diz que eu sou cara de pau E amanhã me liga de novo Não fique triste com isso Mas não quero compromisso Mas não quero compromisso É cada um em seu lugar Não vou te ouvir Não vou te ouvir Não vou te ouvir Mas em outras barrigadas Dizem que a gente vai se encontrar Eu só quis me divertir Eu só quis me divertir Mas não quero te assumir Me interpreta mal Diz que eu sou cara de pau E amanhã não te atendo de novo E amanhã não te atendo de novo Sempre deixa ela sem abrigo Quando tudo que precisa é de atenção Se faz de herói pros amigos Faz de papelão Sem sugerir Sem sugerir Sem sugerir Sem sugerir Nossa vida O que dizer O cara que se aproximou Da moça Também não tinha pressa E não ficava nessa de enganar No seu coração Quem mandou você fingir Que não sentia amor Foi desmascarada Até que viu de fora Se ligou E não dá pra voltar atrás Sua vez passou Ela tem um novo amor Deu morre, mas nem agora tá sem ela Você que escreveu o fim dessa novela Não adianta chorar Deu morre, mas nem agora tá sem Sem sugerir Sem sugerir Eu não sabia o que dizer O cara que se aproximou Essa moça Também não tinha pressa E não ficava nessa de enganar No seu coração Deu morre, mas nem agora tá sem ela Você que escreveu o fim dessa novela Não adianta chorar Deu morre, mas nem agora tá sem ela Você que escreveu o fim dessa novela Não adianta chorar Eu sei que deve ser difícil pra você acreditar Em tudo aquilo que eu vou te falar Eu só tenho a verdade pra me defender E você mil detetives pra me incriminar Quando eu saio com os amigos pra me distrair Já tem gente me filmando pra me complicar Mas não sabem que num filme sem você Eu sou figurante sem destino nem história E eu te digo que o motivo eu sei Entre bares e botequins Entre bares e botequins Vão dizer que sou fora da lei Mas essa lei quer te tirar de mim Você me diz que o tempo inteiro Vivo forasteiro Só dando um passeio Dentro do seu coração Que eu não presto Como todo o resto Também sou vilão Mas se esquece Mesmo se eu quisesse Vem com uma prece Eu consigo te esquecer Eu forasteiro Só que esse poceiro Do seu coração E você me diz que o tempo inteiro E eu te digo que o motivo eu sei Entre bares e botequins Vão dizer que sou fora da lei Mas essa lei quer te tirar de mim Você me diz que o tempo inteiro Vivo forasteiro Só dando um passeio Dentro do seu coração Que eu não presto Como todo o resto Também sou vilão Mas se esquece Mesmo se eu quisesse Vem com uma prece Eu consigo te esquecer Eu forasteiro Só que esse poceiro Do seu coração E você me diz que o tempo inteiro E nem precisa mais um dia pra me convencer Que boba eu não quero ser Me garante que esse figurante aí não tá fazendo o papel principal Agora eu vou deixar pra lá Que a noite já tá pra chegar Que roupa eu vou usar, o que eu devo falar Quando chegarem junto ao meu ouvido Chegar de solidão aqui no meu colchão Agora eu que não quero marido Cansada de outros carnavais A boba não existe mais Ando pela madrugada Agora eu vou mais além Que a minha estrada é outra Nada mais pode me impedir De arrumar alguém Pra namorar sem roupa Achou que eu tava com a minha cabeça Meio fora do lugar Então agora pra sua surpresa Eu não vou mais te esperar Ando pela madrugada Agora eu vou mais além Que a minha estrada é outra Nada mais pode me impedir De arrumar alguém Pra namorar sem roupa Ando pela madrugada Agora eu vou mais além Que a minha estrada é outra Nada mais pode me impedir De arrumar alguém Pra namorar sem roupa Pra namorar sem roupa Se vai tentar me achar no meio dessa multidão Eu te adianto que não vai ser fácil Pra que tentar tocar a vida toda em outro tom Já percebi que isso é o que eu quero Não é que eu não te leve a sério Tenta entender E agora vê se não dá bola Do que eu fiz quando eu não tava com você Tudo que eu mais quero É ver você sorrindo Isso não tem mistério A vida põe você no meu caminho E eu não quero te perder Prefiro ser sincero Do que ficar fugindo Chega de lero lero Vem aqui aceitar um beijinho Vai ser bem melhor assim Não é que eu não te leve a sério Tenta entender E agora vê se só dá bola O que faço quando eu tô com você Sempre fui atrás do que eu quis Sempre fui atrás do que eu quis Só assim eu posso ser feliz E é por isso que eu não vou parar Pra ver se a vida tem por mim Até amanhe ... ... Deve. ... ... ... ... ... Não, eu não vou mais esperar Tanto tempo pra dizer Onde isso vai chegar Eu não quero mais saber De repente Vou me passar por inconveniente Mas se a coragem que me fez chegar aqui Não me falta você ainda vai ter que me ouvir Me manda embora, pode até me ignorar Só não me pede pra te esquecer Eu sei, isso não vai acontecer por ti Quando a gente se encontrar Cara do seu lado já não for mais eu Você vai perceber que não me esqueceu Pra que perder mais tempo? Abre a porta, não demora Se for só nós dois O que importa é o agora e amanhã Deixo depois E aí E aí De repente Você me chama de inconsequente Só não me pede pra te esquecer Por que? Por que? Por que? Por que? Você vai perceber Você vai perceber que não me esqueceu Pra que perder mais tempo? Abre a porta, não demora Se for só nós dois O que importa é o agora e amanhã Deixo depois pra depois Deixo depois pra depois Abre a porta, não demora Tomara que um dia ninguém possa entender O que tá acontecendo aqui Se a coisa tava preta, amigo Agora eu não sei A por que a coisa vai se vestir Nosso dinheiro Que mal dava o padeiro Por nada quis sumir Rapaz e nem tesoureiro Subi do paradeiro E fez a casa cair E aqui na terra até o futebol É caso de interpom De sujo bis Só falta agora eu ter que votar Pra gente ter direito de sorrir Já que tá na moda Inventar novas leis Senhor decreta uma pra mim Não deixe que ninguém leve embora O nosso botiquim Porque tá todo mundo louco E eu que não sou louco De esperar sozinho o fim Não deixe que ninguém leve embora O nosso botiquim É rapaz É rapaz É rapaz É rapaz De interpom De interpom De sujo bis Só falta agora eu ter que votar Pra gente ter direito de sorrir Já que tá na moda Oh meu senhor Nós tá muito agradecido Por tudo aquilo que se deu de inventar Pelo sol que todo dia ilumina Pelo ar que não respira e não tá muito vagar Pela lua, pelo céu cheio de estrelas Pelo mar e a cereja que eu vou sempre visitar Mas só me diz onde cê tava com a cabeça Pra acabar com a moleza e inventar de trabalhar Só me diz onde cê tava com a cabeça Pra acabar com a moleza e inventar de trabalhar Quando eu acordo lá faz sete da matina Todo dia essa rotina eu já começo a reclamar Levanto o puto, mamorado, pacarado Só por causa do trabalho que não deixa eu descansar E no caminho pela praia, céu aberto Eu vou vendo tudo aquilo que eu não posso aproveitar Que nem cachorro vendo fangue em padaria A mesma coisa todo dia essa agonia é de matar O tempo passa, eu continuo trabalhando Mas também fico pensando o que que eu tenho de jantar Faço escritório, viro o boteco da esquina Praia com as meninas, reunião, seja no bar E teu garçom, décima rodada Que hoje a mulherada tá vindo me entrevistar Pro emprego novo, melhor do mundo Viver pra mulher e nunca mais se aposentar E o emprego novo, o mais velho do mundo Viver pra mulher e nunca mais se aposentar Meu senhor, não tá muito agradecido Por tudo aquilo que você deu de inventar Pelo sol que todo dia ilumina Pelo lá que nós respira e nós não tem que pagar E a lua, pelo céu cheio de estrela Pelo mar e a sereia que vem sempre visitar Mas só me diz onde você tava com a cabeça Pra acabar com a mureza e inventar de trabalhar Então agora vou limpar minha mesa Vou voltar pra santa mesa que aquilo é meu lugar Emprego novo, melhor do mundo Viver pra mulher e nunca mais se aposentar Emprego novo, o mais velho do mundo Viver pra mulher e nunca mais se aposentar Se tu vive pro trabalho, tu tá morto Então vive pra mulher que é pra tu necessitar Emprego novo, melhor do mundo Viver pra mulher e nunca mais se aposentar Emprego novo, o mais velho do mundo Viver pra mulher e nunca mais se aposentar Emprego novo, melhor do mundo Viver pra mulher e nunca mais se aposentar Eu me perco o novo, mais velho do mundo Viver pra mulher e nunca mais se aposentar Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução pro seu problema Carinhoso, com nível social Inteligente e à disposição Do relacionamento íntimo e discreto Realize seu sonho sexual Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só financeiro E o endereço pra comunicação Pra caixa postal, com o amante profissional Amor sem preconceito, sigilo total Sexo total, amante profissional Amor sem preconceito, sigilo total Sexo total, amante profissional Eu tenho colega ao ar, com o amante profissional Moreno alto, bonito e sensual Talvez eu seja a solução pro seu problema Carinhoso, com nível social Pra qualquer tipo de transação Sem compromisso emocional, só financeiro E um endereço pra comunicação Pra caixa postal, amante profissional Amor sem preconceito, sigilo total Sexo total, amante profissional Amor sem preconceito, sigilo total Sexo total, amante profissional Amor sem preconceito, sigilo total Sexo total, amante profissional Amor sem preconceito, sigilo total Sexo total, amante profissional Naquele lugar Naquele local Era lindo o seu olhar Eu te avistei Foi fenomenal Houve uma chance de falar Gostei de você Quero te alcançar Tenho um ima que fez o meu espetar Nossas emoções eram ilicitais Que apesar das vibrações Coibiu o amor Em nossos corações Se zigue-zagueei No vira-virou Você quis me dar as mãos Não alcançou Foi que eu tentei Algo atrapalhou A distância não deixou Foi com muita fé Nessa ilustração Que eu não dei bola Para a ilusão Homem e mulher Virei em inversão Bate forte o coração Do muito lado O palco quase caiu Eu deditoso E você se distraiu Quando estendi as mãos Pra poder te segurar Já arranhado Já arranhado E toda hora vinha o mar A impressão Que o palco Era de espumar Você tentou chegar Não deu pra me tocar Nosso sonho não vai terminar Nesse jeito Nesse jeito que você faz Depois que o show acabar Vamos nos encontrar Logo mais Gatinha Os seus cabelos cobriam os lados teus Não permitido encontrar os meus Mas você é baixinha Gatinha Eu vou parar Mas tudo isso Porque eu me sinto um coroão Tu tens apenas metade Da minha ilusão Seus meus aninhos Derrivem Somente um olhar Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o baile acabar Vamos nos encontrar Logo mais Nosso sonho não vai terminar Desse jeito que você faz E depois que o jogo te podra acabar Vamos nos encontrar Logo mais Gatinha Gatinha Geatinha Na Venha Que Te Veja Diga Perna Obrigado.